Abertura Veja agora alguns dos momentos mais importantes do Telejornal Brasil desta noite. Um acidente aéreo no Rio de Janeiro mata oito pessoas. O avião búfalo da FAB caiu logo depois da decolagem. O avião búfalo C-115 da FAB levantou o voo às 9h20 da manhã da base aérea do Galeão, na ilha do Governador, zona norte do Rio. Alguns segundos depois de decolar, o avião perdeu altura, deu meia volta para a esquerda e caiu a 200 metros da pista. Ao bater no chão, o búfalo explodiu. Os bombeiros chegaram logo e jogaram muita água na fuselagem quente do avião para retirar os passageiros que ficaram presos nas ferragens. Este homem disse que na hora da explosão, as chamas atingiram 15 metros de altura. A hora que o avião saiu descontrolado e já saiu, eu só vi a hora que já estava caindo. Aí que explodiu, a gente correu tudo para lá para perto do avião. Assim que souberam do acidente, parentes dos militares que estavam no avião foram à base aérea do Galeão. Eles estavam muito nervosos. O búfalo C-105 da FAB ia levar peças de reposição de aviões para São Paulo e Brasília. Das nove pessoas que estavam a bordo, apenas uma sobreviveu. O piloto Paulo César Couto Dias. Tudo que sobrou do búfalo foi um monte de ferros retorcidos. Dos destroços só dá para identificar a parte traseira do avião. Portas, janelas e pedaços da fuselagem ficaram espalhados por toda a parte. Os militares que morreram no acidente são... Os tenentes Júlio César Cipriano da Costa e Vanderlei Pereira de Vasconcelos. E os sargentos Evandro Batista Sanches, Sebastião Carlos da Silva Leonardo, Sandir Henrique Sodré, João Ricardo Domingos, Marco Antônio Silva de Souza e Claudecir da Silva Serafim. A cem metros do local do acidente, havia outros cinco aviões. Nenhum deles foi atingido. Os peritos da aeronáutica começaram a investigar ainda de manhã as causas do acidente com o búfalo da FAB. A investigação no Ministério da Aeronáutica, ela tem o intuito de prevenção, para que outros acidentes semelhantes não voltem a acontecer. O piloto era experiente? Muito experiente. Era um piloto formado no ano de 1971. E o avião estava em boas condições de manutenção? O que se tem até aqui, estava muito bem. E a manutenção na Força Aérea é muito boa. Obrigado.